Prazer em estar aqui com vocês também. Obrigada. Felipe, queria começar falando com você sobre Petrobras. A empresa está aí prestes a divulgar seus resultados, deve mostrar um lucro tão grande quanto do primeiro trimestre, pelo menos essa é a expectativa do mercado, tanto que o governo até já está aí de olho numa antecipação dos dividendos. Queria entender a sua avaliação sobre a empresa, sobre a alta do petróleo, se você acredita que isso pode continuar embasando as altas também da Petrobras. Lembrando também que da semana passada pra cá a empresa já subiu mais de 10%. Queria uma visão panorâmica aí sobre o assunto. Perfeito, claro, ótima pergunta. Eu acho que o primeiro ponto, assim, na visão de petróleo, a gente segue bastante confortável com esse nível de petróleo na casa de 100 dólares. A gente acha que temos suporte ainda pra manter esse nível de preço por mais alguns meses. É claro que a gente vem acompanhando muito de perto, né, se realmente com o pensamento de juros, né, Estados Unidos, a gente começar, quem sabe, ver uma, como falo, uma recessão, né, em 2023, mas eu ainda acho que é cedo ainda pra se posicionar com uma posição muito reduzida em petróleo. Então, o petróleo é realmente, dentre as commodities, segue ainda com uma commodity que a gente tem investimentos. Claro que, né, num nível menor do que a gente vinha carregando, né, até ali meados de maio, mas mesmo assim segue ainda com uma aposta aqui do lado da EQI, com uma posição ainda que a gente gosta bastante. No caso de Petrobras, ela vem nessa sequência, né, por conta do preço de petróleo, então sim, ela deve ser beneficiada, embora ela, claro, ela tenha essa volatilidade maior por conta do risco político, né, e todas as possíveis interferências que podem ocorrer na empresa, tá. Então, até quando a gente faz esse investimento em petróleo, a gente tem mais investimentos em empresas fora do Brasil do que na própria Petrobras, mas eu acho que tanto o resultado de Petrobras, dividendos, enfim, eu acho que a perspectiva de curtíssimo prazo pra Petrobras deve se manter ainda favorável, tá. Eu acho que o que o investidor, ele tem que, claro, ficar acompanhando mais de perto é tanto ruído político, né, que é normal de acontecer, ainda mais quando a empresa tem um salto de rentabilidade muito forte, né, por conta desse preço de petróleo, e, claro, ficar de olho agora nessa semana, né, na quarta-feira, né, amanhã a gente tem mais uma reunião do FED, na Banco Central Americano, o mais esperado é que seja um aumento de 75 pontos, mas acho que o principal é acompanhar justamente a sinalização dos juros pra setembro, né, quanto que eles devem aumentar os juros em setembro. Se tiver um aperto mais forte, o mercado vem precificando aí dois terços pra 50 pontos, mais ou menos, e um terço do mercado acreditando que vai ser 75 pontos. Se for realmente um aperto mais forte, a tendência é que as commodities sofram e Petrobras deveria sofrer. Então, acho que, assim, resumindo, assim, em alguns pontos, acho que esses são os principais, assim, que eu ficaria de olho pro investimento em Petrobras. Perfeito. Bom, eu trouxe aqui, inclusive, viu, Felipe, o setor pra gente dar uma olhada, Petrobras que continua, né, numa alta aqui, inclusive, acho que dá uma pena sustentada pra que o Ibovespa não caia um pouco mais nessa virada pro negativo. Petro 4 sobe 1,76%, Petro 3, 1,77%, menor alto do setor, por enquanto, 3R Petróleo, e a Enate também tá subindo 3,57% por enquanto. Mas, bom, pensando na tese, né, de petróleo também, as empresas que temos disponíveis aqui no mercado local, você acredita mais em Petrobras ou em empresas menores? Claro que, levando também em conta o tamanho, até mesmo o perfil, né, de cada uma delas. Ótimo ponto. Eu, assim, acho que no momento atual, eu até prefiro as menores, tá, eu acho que você consegue ter um pouco mais de beta, né, que a gente chama de petróleo nas empresas menores do que na própria Petrobras, embora, assim, quando a gente olha, não só aqui no Brasil, mas olha as empresas de petróleo lá fora, até nos Estados Unidos, Europa, enfim, Ásia, nenhuma empresa, ela teve uma colação tão forte com o petróleo em nenhum lugar, né, então, assim, é como se as empresas, realmente, não acompanhassem, não tivessem acompanhado, né, esse movimento tão brusco, assim, do petróleo. É claro que elas tiveram uma performance boa, mas não tão forte, né, em magnitudes menores, né, do que a gente viu na própria comorte. Mas hoje, para o investidor, eu preferiria focar mais nas empresas menores, porque ele acaba retirando, né, esse risco em três, cinco, né, de empresas estatais, eu acho que é do jogo, né, eu acho que, assim, é uma empresa que ela sempre vai ter esse ruído, né, não é de agora, ela sempre teve, e as empresas menores acabam que ficam realmente mais dependentes só da comorte em si do que de uma terceira variável. Inclusive, Felipe, queria trazer aqui um outro setor, a gente falou um pouquinho de petróleo, mas eu queria entender agora a sua visão em relação ao varejo, né, agora pouco, até mais cedo, a Débora estava mostrando, até a Débora, se quiser atualizar, mas estava tudo em queda, inclusive a gente repercutiu aqui os dados do comércio online que registraram aí o terceiro mês seguido, né, de queda, a gente até estava repercutindo um pouco, tentando entender exatamente se estava realmente atrelado a isso, essa elevação da taxa de juros, a gente sabe que segue muito no radar, isso impacta muito também, né, as empresas do setor, mas eu queria entender a sua visão, você acredita, né, que toda essa questão de concorrência, outros, né, grandes players também do online aí, se isso pode estar trazendo algum impacto para o setor, ou realmente esses desafios aí no curto prazo, né, que estão pressionando mais esses resultados das companhias, possam estar trazendo esse impacto negativo para o setor hoje? Pois é, ótima pergunta, assim, o setor doméstico no Brasil, quando a gente pega o varejo, os principais, ele, assim, ele continua sofrendo muito, né, por conta da perspectiva macro, né, por conta, não sei se mesmo que o comentário de crescimento mais fraco, né, pega e-commerce, pega mesmo as lojas físicas também, a gente tem tido uma perspectiva negativa e, claro, o patamar de juros é um grande influenciador, se não um dos principais para termos essa dinâmica um pouco mais fraca. É claro que massa salarial também não vem ajudando, né, desemprego na margem positivo, mas massa salarial não tão relevante, assim, para dar esse suporte para o varejo. A gente deve entrar agora, né, na temporada de resultados aqui de Brasil, uma perspectiva bem ruim, tá, para o setor, eu acho que assim, pelo menos a perspectiva que a gente tem começando com as empresas é que na ponta ainda continua algumas vendas piores, né, é claro que quando a gente entra no nome a nome até aparecem algumas coisas mais interessantes, por exemplo, vocês comentaram de e-commerce, a gente vê até que nesse último trimestre a gente deve ter acompanhado uma troca, né, de vendas que estavam muito concentradas no e-commerce e acabou vindo para shoppings, por exemplo, tem até alguns shoppings que devem se beneficiar um pouco dessa volta, né, do consumidor, né, saindo do e-commerce e voltando a frequentar mais os shoppings, é claro que, assim, por exemplo, algumas plataformas de e-commerce, né, igual o mercado livre ainda mantém uma perspectiva relativamente boa, né, por volta de, ali 15%, 17% de crescimento, mas o setor como um todo aí caindo próximo de 4%, tá, então, assim, varejo, acho que a dinâmica ainda é muito ruim, tá, eu acho que a gente ainda deve sofrer ainda mais um pouco no setor, eu acho que o principal influenciador, né, que o investidor tem que ficar de olho realmente, é de uma estabilização, né, no patamar de juros, eu acho que a gente já está muito próximo disso, né, a gente até estima que os juros devem terminar, né, esse aumento de juros próximo de 14% e ficar por ali até pelo menos início de 2023, então, assim, essa estabilização dos juros deve ser um momento onde as varejistas vão conseguir realmente, assim, ter um pouco mais de perspectiva, né, também para conseguirem ter um planejamento um pouco melhor, né, o que a gente tem visto é que as varejistas que têm tido uma performance melhor em vendas são aquelas que estão oferecendo mais crédito, né, então, assim, acaba sendo um ganho, né, de mercado, né, assim, um crescimento maior, porém, um pouco mais arriscado também, né, por conta de dar crédito agora nesse momento também de perspectiva de crescimento pior, né, juros maiores, né, então também é uma condição que parece um pouco mais arriscado, né, para ganhar essa participação de mercado, né, mesmo assim, a gente acha que depois dessa, enfim, desse período um pouco mais difícil, né, as grandes varejistas sempre acabam saindo com ganho de mercado, né, elas sempre acabam saindo mais fortalecidas, e o valuation, claro, né, quando a gente entra na ponta de preço, né, de alguns setores domésticos, eles estão bem descontados, né, eu acho que esse cenário macro, né, já não é de hoje, né, a gente já vem acompanhando essa dinâmica, pelo menos, desde o final de 2021, né, então, assim, a gente até vem montando um pouquinho de posição em alguns nomes, embora a gente proteja esse setor também com proporção vendida, em outros nomes que a gente acha um pouco esticado demais, acha que o mercado está muito benevolente, mas a gente, assim, posicionamento direto, né, realmente direcional no setor, a gente tem tido pouco, e um outro detalhe também que eu acho interessante falar nessa última semana, pelo menos, é que o volume que a gente tem visto, né, de alguns papéis, principalmente nessa semana, tem sido em fracos, né, ontem foi o terceiro pior dia, né, de volume na bolsa que a gente teve, então um reflexo também das férias no hemisfério norte, né, então, assim, isso vem afetando também e acaba que traz um pouco mais de distorção de preço, né, às vezes tem um fundo que precisa desmontar de alguma posição, né, em um momento de liquidez mais baixa, ele também acaba machucando demais o papel, né, então, acho que é o momento também do investidor aproveitar aí qualquer distorção maior de preço também para montar alguma posição em alguma empresa que ele goste. Perfeito. Felipe e Débora, aqui falando com você, né, inclusive eu trouxe aqui o setor de construção para a gente dar uma olhada, a gente tem um setor como um todo aqui praticamente numa queda e tem vários fatores, né, que podem favorecer isso, como questão, né, claro, de juros e tudo mais, só que aí também eu queria puxar para um outro lado aqui em construção, na verdade, agora lá da China, não tanto daqui. a gente viu recentemente um boicote, né, inclusive, que estava sendo ali programado para ser dado, inclusive, esse boicote para ser dado no setor de construção, né, do setor imobiliário lá da China, isso por causa da insatisfação de muitos dos clientes por lá, isso foi combinado através até de grupos e tudo mais, a devolução, né, de muitos dos imóveis, enfim, eu queria entender do teu ponto de vista como que esse tipo de atitude, né, de um boicote no setor imobiliário lá na China pode impactar o setor, por exemplo, os sideros de mineração aqui no Brasil, a gente sabe que a China é um dos nossos maiores compradores, a gente sempre está muito atrelado aqui, inclusive, a cotação do minério de ferro por lá, e a gente vem enfrentando bastante volatilidade relacionado a isso, né, essa foi uma das últimas notícias, né, que saiu, eu queria entender do teu ponto de vista quais são os maiores impactos, né, para essas companhias que dependem também desse mercado lá. excelente ponto, até voltando e linkando essa pergunta junto com a parte de commodities metálicas, né, nesse caso, a gente até tem tido uma postura um pouco mais defensiva, tá, em commodities metálicas, a China é um dos grandes fatores, a China teve esse boicote, mas também um movimento mais estrutural também que eles vêm desenvolvendo também é na parte de estímulo, né, a China ela por muito tempo estimulou muito o setor de construção, né, então, tanto construção pesada como construção de imóveis, né, para moradia e ela mais recentemente vem fazendo uma troca desse estímulo, então, saindo um pouco mais de imobiliário e focando um pouco mais no setor industrial. Por que isso? Porque a China vem ganhando muito market share na parte de indústria, não só de semicondutoras, não só na parte de processamento, enfim, na parte industrial a China vem tido um ganho de market share bem interessante e o governo se aproveitando disso também vem estimulando bastante esse setor que tem características diferentes do que o setor imobiliário, né, lá atrás quando o governo teve essa visão de estimular o crescimento imobiliário era muito pautado na criação de emprego, a China sofria muito, né, com a falta de emprego por lá e, é claro, o setor imobiliário é um setor que necessita muito de mão de obra e foi justamente o foco que eles tiveram que acabou gerando várias bolhas, né, com isso, seja na parte de commodities, seja na parte principalmente de preço, né, de imóveis, né, em grandes cidades, na Tchewan que eles chamam, seja em Xangai, seja em Beijing, mas enfim, com esse acúmulo de bolhas, né, o governo ele veio desinflando ou tentando desinflar essa bolha da forma mais tranquila possível, né, é claro que nunca faz, né, e gerou algumas distorções, até a gente viu no passado algumas imobiliárias, né, e construtoras, né, passando por dificuldades financeiras, e agora que eles já estão conseguindo, né, fazer essa troca, eu acho que a nova tendência de estímulo chinês vai continuar sendo muito mais na parte industrial, que acaba levando junto muito mais a parte de serviços do que a parte de commodities, então quando eu olho o longo prazo realmente de commodities, metálicas, né, isso falando daqui cinco, dez anos, eu acho que a parte de minério de ferro e a parte de aço devem sofrer um pouco mais, tá, então acho que assim, eu vejo pouca demanda cativa, né, para esse tipo de commodities, pensando realmente mais para o longo prazo, na parte de cobre, eu sigo ainda um pouco mais positivo, um pouco mais comprador, né, muito porque cobre, ele é muito mais dependente crescimento econômico por si só e não de um setor de construção ou industrial, né, inclusive industrial até acaba aumentando um pouco mais até o consumo de cobre do que o setor imobiliário, então, eu acho que é corretíssimo a visão de vocês, eu acho que sim, a China está passando por uma grande mudança, né, a China, até quando a gente pega os números, né, de China, assim, de crescimento, né, a gente estima que deve ser um crescimento próximo de 3%, que é um crescimento muito baixo, né, falando de China, e quando a gente pega apenas o crescimento do segundo trimestre, né, agora de 2022, já é um crescimento quase que negativo, né, ele está levemente positivo, né, ou seja, a China é aquele país que a gente sempre fala que é o primeiro a passar por tudo, né, o primeiro a passar do Covid, o primeiro a sair do Covid, é o primeiro a entrar agora num processo de realmente quase uma recessão da economia, né, então acho que todos os outros países vão passar por esse mesmo momento, né, então China realmente nos auxilia bastante aí nessa, nesse ciclo de acompanhar, né, o que devemos ver nos próximos países ao longo dos próximos seis meses. Inclusive, até a gente falou ontem aqui sobre a China deve lançar um fundo imobiliário para tentar ajudar as incorporadoras imobiliárias que estão vivendo aí essa crise da dívida, né, esse fundo terá aí 300 bilhões de yuans, equivalente a 44 bilhões de dólares, segundo a agência Reuters também, um aporte inicial de 80 bilhões aí de yuans seria bancado pelo Banco Popular da China, né, o Banco Central Chinês, seria o primeiro grande passo aí do Estado para tentar salvar o setor imobiliário, desde os problemas da dívida se tornaram públicos do ano passado, a gente tem falado muito, né, sobre isso, não é de agora, inclusive desde a época da Evergrande, a gente falava bastante com a Evergrande, isso, exatamente, né, Débora, sobre toda essa questão, ô Felipe, diante de todo esse cenário, de todas essas incertezas também que envolvem muito esse setor imobiliário por lá, também durante a pandemia que ficou muito tempo fechado, a gente, né, como até a própria Débora falou agora há pouco, né, a gente tem aqui trazendo para o nosso lado essa relação comercial muito importante, isso, tem a Vale aí no centro das atenções, a gente fala muito sobre a questão da Vale, muitos investidores, né, até se perguntam, né, se o patamar de Vale ainda degradado seria um patamar importante ainda, né, teria aí algum atrativo para os investidores, eu queria entender a sua visão, como é que estão as suas expectativas para o resultado da Vale, que deve divulgar agora na quinta-feira, com toda essa questão que a gente falou agora há pouco em relação à China, se acredita realmente, né, para aqueles investidores que ficam ali, será que a Vale retorna aquele patamar diante dos 90 reais, mesmo com todas essas dificuldades, esse cenário como um todo, queria entender a sua visão, né, em relação a esse resultado especificamente da Vale. Não, está ótimo, assim, Vale, acho que é uma empresa excepcional, que a gente gosta bastante, sempre que a gente quer aumentar o investimento, né, em Minas de Ferro, Vale é sempre um dos cavalos que a gente mais utiliza, né, então, diferente, por exemplo, quando eu comentei de Petrobras, que a gente acaba buscando mais ativos lá fora do que aqui, porque a gente sente um pouco de falta, né, de ter uma empresa tão sólida e tão competente, né, porém, quando a gente pega um pouco desse impacto de China, principalmente, também a perspectiva de Estados Unidos entrar num período mais recessivo, né, no começo de 2023, eu acho que a probabilidade de voltar para aqueles níveis, né, de máxima, né, que a gente viu realmente de Vale alguns meses atrás, eu acho que a probabilidade é menor, tá, eu acho que, claro, o mercado é muito dinâmico e principalmente o setor de commodities, a gente tem que manter esse dinamismo na hora da gestão, mas eu diria que com a condição que a gente tem hoje, com os dados que a gente tem hoje no mercado, eu não ficaria tão posicionado em Vale esperando para essa melhora, falando especificamente do resultado agora desse trimestre, a gente até acho que deve vir com alguma surpresa até negativa, tá, principalmente, assim, por conta de produção mesmo, acho que deve vir com algum impacto, então, por isso, a gente tem uma posição na verdade bem baixa, tá, em Vale perante o que a gente já teve aí alguns meses atrás, então, dentre as empresas de commodities mesmo, a gente está mais focado em petróleo e no caso de metálicas, a gente está bem pouco posicionado mesmo. Eu até trouxe aqui o setor para a gente dar uma olhadinha, né, a gente até começou com o setor numa alta hoje, inclusive, porque teve cotação positiva do minério de ferro lá fora, mas aí, aí, depois disso, a gente vem aqui com a virada, por exemplo, a Vale caiu no 0,62% agora, a companhia aqui, apesar de cair agora 0,62%, agora aqui a gente está com papel a R$70, a máxima do dia foi R$71, no ano, a Vale está acumulando aqui uma queda de 6,71%, pelo menos, por enquanto. Ferbasa é a menor queda do setor, 0,5%, CSNA é a maior queda, por enquanto, 2,2% de alta. Gerdal Metalúrgica é a única que está conseguindo, viu, Paula, se manter aqui na contramão e consegue subir um pouco agora, Paula. Tá certo. O Felipe, a gente estava falando aí, Vale tem peso grande para o nosso índice, a gente já falou de Vale e de Petrobras, as duas, com peso muito importante para o Ibovespa, a gente está vendo esse movimento do mercado aí na terça-feira, a Bolsa tentando, lutando aí para manter esses 100 mil pontos, a inflação arrefecendo, ajuda um pouco por um lado, mas tem esse mau humor também lá de fora que está pesando, queria entender um pouquinho da sua visão como um todo, como que você vê esse cenário aqui para nós, aqui no Brasil, se realmente temos fôlego para seguir aí buscando uma alta, será que o Brasil consegue manter os 100 mil pontos, consegue os 100 mil, perde um pouco, exatamente como que vocês estão lidando aí com esse patamar para o nosso índice? Pois é, tem sido uma briga bem dura, realmente recente, e até comentando, por exemplo, no caso de crescimento lá fora, inclusive com esse impacto para commodities metálicas, hoje também a gente teve os dados de novas casas, de vendas de novas casas nos Estados Unidos, também veio com os números mais negativos, o esperado era 665 mil, vieram aqui 590 mil casas, então, assim, é mais um fator também que acaba que pesa também bastante nessa perspectiva de crescimento global, então, dito isso, eu acho que o setor de commodities metálicas vai continuar talvez pressionando ainda o índice para baixo, então, acho que esse é um setor que dentro da pizza do Ibovespa não é um setor que eu me sinto tão confortável para ter uma exposição agora, no caso das empresas domésticas, que daí seriam por volta de 20, 30% que a gente tem do Ibovespa, acho que hoje, até no fundo, a gente está tendo uma boa notícia na margem, que foi o relatório de inflação, que ele até veio com a abertura dos números confirmando aquela visão positiva do IPCA e por conta disso, até os juros hoje aqui no Brasil até tem tido uma dinâmica melhor e tem impactado alguns setores, por exemplo, o setor de utilidades, de utilidade pública, enfim, alguns setores que são mais dependentes apenas de juros caminham bem, mas quando precisa de juros e crescimento, que é o caso do setor imobiliário, que vocês acabaram de mostrar muito bem também, esse setor, mesmo com juros um pouco melhores, ele não consegue ter fôlego, porque o peso de crescimento acaba tendo até mais impacto do que esse fechamento de juros. Dito tudo isso, eu acho que 100 mil pontos ainda vai continuar uma briga boa ainda por agora, a minha perspectiva para o Ibovespa é que ele vai continuar com muita volatilidade ainda e com poucos ganhos de posição, eu acho que agora é um momento para o investidor muito mais de aproveitar exageros, que exageros é o que a gente mais vê nesses mercados onde tem muita volatilidade, então a bolsa muito próximo de 90 mil, acho que começa a ser interessante para comprar, bolsa nesse patamar, honestamente eu acho que ela já está ficando meio cara, não cara por si só, mas cara no relativo, quando a gente pega mesmo lá fora, o AC&P, a bolsa dos Estados Unidos, acho que é muito difícil também passar desses 4 mil pontos, então assim, a gente tem uma semana muito carregada de resultados, lá fora a gente viu um resultado desastroso ontem de Walmart, hoje a gente tem vários resultados, tem Google, Microsoft, Kellogg's, GM, enfim, vários resultados também com, assim, nossa perspectiva é que não sejam tão bons, a gente tem visto ainda revisões negativas das empresas, perspectivas negativas, inflação subindo, Fed continua subindo juros, assim, coloca tudo no balanço, eu acho que assim, a nossa, por isso que a nossa visão segue ainda bastante cautelosa, eu acho que é um momento para o investidor ficar vigilante, eu acho que assim, tem oportunidades e vamos continuar tendo oportunidades, mas não uma oportunidade para comprar e deixar, eu acho que assim, ele tem que realmente ficar bastante atento, acho que aqui no canal, acho que é uma fonte de informação muito boa, para eles sempre ficarem bastante munidos, sempre atentos para tudo que está acontecendo e sempre buscando mais informações para ter esse dinamismo na carteira, eu acho que em momentos de alta volatilidade, o cliente precisa, e o investidor precisa estar bem atento nessas altas movimentações. Perfeito, bom, Felipe, a gente também tem, falando agora um pouco mais dos Estados Unidos, você já acabou de citar aí alguns resultados, essas temporadas que já estão, essa temporada de resultados já começou por lá, bom, e essa reunião, essa decisão da política monetária sai só amanhã, mas isso já vem repercutindo bastante, ontem a gente já mostrou as bolsas americanas bem impactadas, bom, com essas fortes quedas, desde o início das conversas sobre esse aumento dos juros nos Estados Unidos, a gente ainda pode ver muito impacto, inclusive nas ações de companhias, principalmente companhias do setor de tecnologia, com esse aumento dos juros, e aumento de juros que ainda não tem muita certeza de quando vai acabar por lá, a gente ainda está muito longe dos juros real nos Estados Unidos, e também é uma margem para sucessivos aumentos, mas o Fed parece bem cauteloso até então, não dando muita certeza do que vai fazer pela frente. O mercado já precificou os juros neutros, ou até lá temos uma perspectiva de perda massiva de valor para as techs na sua opinião? Assim, eu acho que esse movimento de julho foi um movimento bem interessante do mercado, porque o começo do mês foi, acho que depois de muito tempo a gente conseguiu ver uma normalização na taxa de juros dos Estados Unidos, e o impacto que teve no setor de tecnologia foi muito forte, então a gente viu realmente empresas voltando a ter uma valorização no mês de mais de 20% por conta dessa simples normalização, o mercado de renda fixa precificando os juros muito próximo desse range de 2,70% e 3%, isso para os juros de 10 anos, 3% para os juros um pouco mais curtinho, de 2 anos, enfim, eu acho que mostra que a parte técnica do setor de tecnologia, a parte técnica, mas no sentido de como que está posicionado o investidor, eu acho que mostra que é um setor muito leve, eu acho que era o setor que tinha a maior posição dentro de todas as carteiras, acho que dos principais hedge funds e dos fundos de pensão, é claro, por conta de todo o resultado que eles vêm entregando, por todo o crescimento, que as empresas vêm entregando, então a correção que a gente viu, principalmente nesses primeiros seis meses, tinha sido muito relevante, eu acho que a partir de hoje, não a partir de hoje, mas a partir do final de junho, a gente viu que é um setor que já está um pouco mais leve, com o investidor menos posicionado, eu diria que ainda é cedo para ter uma posição muito estrutural no setor, eu gosto muito de algumas empresas, eu acho que para aquele investidor que ele quer comprar pensando em 20 anos, eu acho que comprar a Google abaixo de 20 vezes e eu acho que é muito barato, eu acho que a probabilidade de perder dinheiro é baixa, então assim, eu acho que sim, faz sentido com uma perspectiva de muito longo prazo, eu acho que faz sentido sim. Aqui no nosso caso, assim, de gestão que a gente é cobrado na cota diária, você precisa realmente entregar um resultado mais de curto prazo, talvez não seja o setor mais eficiente para ter essa exposição, eu ainda prefiro aguardar um pouco mais, como vocês bem colocaram, eu acho que ainda é cedo para cravar a alta de juros nos Estados Unidos, eu acho que é cedo para cravar em qualquer lugar do mundo, então a gente, o que a gente mais acompanhou foram as surpresas tanto de inflação como de como a alta de juros seria precificada, mesmo o Brasil, quando começou o aumento de juros, o mercado precificava que iria parar ali próximo de 10, 11%, e hoje em dia a gente já está falando de 300 pontos acima e tem probabilidade de ser ainda mais do que isso, assim como nos Estados Unidos que eu não descarto os juros subirem até 4%, 5%, eu acho que o mais provável é que ele estabilize ali por volta de 3, 3, 3,5%, mas eu acho que existe probabilidade sim de continuar continuando essa subida mais forte em busca dos 4, 5%, então dito tudo isso eu acho que é um setor que em termos de valuation segue muito interessante, eu focaria principalmente nas empresas que tem um caixa bastante robusto do que empresas que necessitam de caixa para continuar crescendo, essas empresas que necessitam de caixa para crescer, eu acho que elas vão continuar baratas ainda por mais tempo se não forem compradas por justamente as empresas que são com caixa, eu acho que o momento que vai determinar para o investidor que vai ser interessante para ele começar a comprar vai ser quando a gente começar a ver um movimento de M&A, um movimento de fusão e aquisição um pouco mais quente, eu acho que a gente não tem visto muito isso ainda acontecer, isso mostra que as próprias empresas que estão com caixa estão fazendo compras muito pontuais, eles também não acham que a valuation das pequenas está muito atrativo, eu acho que quando a gente começar a ver um cenário de fusão aquisição aquecer um pouco mais, juros começar a normalizar a inflação começar a normalizar, aí sim eu acho que é o momento de ter uma posição um pouco mais pungente nesse setor. Felipe, só para a gente encerrar, você trouxe aí alguns pontos importantes falando até nessa perspectiva de um aumento para 4 a 5% na taxa de juros lá nos Estados Unidos, a gente sabe que isso também impacta muito o consumo e ontem você também falou do resultado do Walmart, já me fez ligar aqui as duas coisas, a gigante varejista reduzindo sua projeção de lucro, disse que a inflação sim é o principal fator que pesou bastante, quais reflexos que você enxerga para as empresas do setor também para o varejo como um todo lá, se a gente está vendo esse cenário desafiador que é para o Walmart uma gigante aí, eu fico imaginando as pequenas empresas que não tem o tamanho do dinheiro dela, como que você avalia aí os desafios para o varejo como um todo lá dos Estados Unidos diante desse cenário que a gente estava falando agora? Perfeito, eu acho muito desafiador realmente para as empresas de comércio local, assim, com pouca extensão territorial, eu acho que essas empresas que a gente chama de main switch, que você tem o wall switch, você tem main switch, eu acho que elas realmente devem continuar sofrendo, eu acho que elas já vêm numa dinâmica muito difícil por conta da pressão de custos, porque ela não não vinha conseguindo manter nenhum funcionário dentro das suas empresas, que eles acabavam migrando para as grandes varejistas, seja Walmart, seja para Amazon, enfim, eu acho que o movimento que a gente deve ver é de uma consolidação de market share nas grandes empresas, inclusive, quando a gente pega o próprio Walmart, assim, ele até revisou para cima a receita, assim, em termos de crescimento, ainda segue bem, claro que parte disso é preço, obviamente, mas, assim, ele não tem tanto impacto diretamente em volume como as empresas mais, assim, locais vão sofrer, porém, o que vem matando eles realmente é a parte de custos, custos realmente é uma parte muito preocupante e também o mix, porque o consumidor ele sente realmente o aumento que a gente teve de custo de imobiliário, seja aluguel ou seja quanto que ele paga por mês para os bancos, para a hipoteca dele, assim, reduziu muito o poder de compra do consumidor, a gente sempre fala que o consumidor americano ele depende, principalmente, do setor imobiliário, porque ele está sempre muito alancado na casa e também ele está muito alancado em bolsa também, então, assim, são os dois setores que ele mais sofreu, que a bolsa vem de uma dinâmica muito ruim e o investidor, pessoa física, estava também muito posicionado no setor de tecnologia, que foram os setores que sofreu bastante, então, assim, por conta disso, poder de consumo do consumidor sofrendo, eu acho que ele vai migrar realmente para as grandes varejistas, que são justamente aquelas empresas que vão continuar dando um desconto maior, vão conseguir oferecer alguma coisa de crédito um pouco mais interessante do que o varejo local, então, assim, eu acho que quando a gente faz aqui o nosso posicionamento, a gente tem evitado bastante as empresas mais locais nos Estados Unidos e preferido realmente as grandes redes, muito por conta disso, acho que as pequenas elas sofrem duplamente, tanto pelo investidor, pelo comparador, que não consegue ter poder de consumir dentro da loja deles e também a parte de inflação consumindo boa parte da margem dessas empresas. Felipe, quero agradecer, muito obrigado pelo seu tempo, por tantos esclarecimentos aqui, foram, falamos de vários setores, economias, Brasil, mundo, sempre muito legal, muito obrigada pela sua presença, fica aqui o convite para voltar mais vezes. Muito obrigado, pessoal, fico à disposição e um prazer, é ótimo estar aqui. Obrigada, até a próxima. A gente vai seguindo aqui até na nossa...